O ex-presidente português Mário Soares morreu neste sábado aos 92 anos em um hospital de Lisboa. A notícia de sua morte foi confirmada pelo porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, sem divulgar as causas. Soares foi internado em 13 de dezembro em estado crítico e entrou em coma profundo no dia 26 de dezembro. Fundador do Partido Socialista Português, ministro das Relações Exteriores, duas vezes chefe do governo, presidente da República de 1986 a 1996 e eurodeputado. Mário Soares foi um personagem central da democracia portuguesa.